Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Preparados para mais uma atividade? Ó, na nossa última aula de leitura, nós falamos sobre a biografia, não foi? Lembra que a tia falou que biografia é um texto onde o autor, ele conta a história de uma pessoa, né? Tá certo? Essa pessoa pode ser um artista, pode ser uma pessoa famosa, mas também pode ser uma pessoa que não é famosa. Como, por exemplo, um amigo seu, uma pessoa da sua família, tá certo? Então, a nossa atividade de hoje, da aula de leitura, a tia vai pedir para vocês, para vocês fazerem o seguinte. Eu quero que vocês façam uma biografia de uma pessoa. Ou vocês podem pesquisar em livros, ou revistas, ou na internet, uma biografia de uma artista, de uma pessoa famosa, uma biografia que já exista, tá certo? Ou você pode fazer uma biografia com alguém da sua família. Se você for fazer uma biografia de uma pessoa famosa, aí você vai pesquisar, porque tem muitos famosos que já têm sua biografia publicada por outras pessoas, tá certo? Se você for fazer de uma pessoa da sua família, aí você vai fazer assim, tipo uma entrevista com ela. Você vai perguntar o nome, a carta de nascimento, onde ela nasceu, o nome dos pais, você vai perguntando. E depois que você tiver todas as informações, aí você monta a biografia, tá certo? Você monta o seu texto, tá certo? Então, entenderam bem direitinho o que é que a tia quer? Então, ó, a tia quer que vocês façam uma biografia. Copiem aí ela no caderno de português. Pode ser uma biografia de uma pessoa famosa, uma biografia de alguém que já tenha, que já existe essa biografia. Ou vocês podem produzir a biografia de alguém, tá certo? Daí da sua família, da sua casa, tá certo? Entenderam? Então, essa é a nossa aulinha de leitura de hoje. Sim, se possível, Mandem um vídeo pra tia falando da biografia que vocês escolheram pra escrever aí no caderno, tá certo? Então, ó, beijo. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. E até segunda-feira. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti